O jogo contra o São Paulo é especial para o Botafogo. O clube completa 94 anos, mas a festa não é a ideal. Falta conforto para se comemorar a data. A arquibancada do estádio de Caio Martins é antiga e desconfortável. Sorte dos torcedores que moram nos prédios perto do campo. Assistem aos jogos de camarote. Da sacada do prédio ou da arquibancada, a visão é de um jogo equilibrado no primeiro tempo. De um lado tem bola na trave de Marcelo Alves. Do outro, um chute de Serginho que para na defesa arrojada de Wagner. A torcida aniversariante fica impaciente com o 0x0. Tem medo de ganhar um presente de grego. Botafogueiro tem que sofrer, né? Engano do torcedor. Bruno Quadros chuta cruzado no canto. Botafogo 1x0. O São Paulo responde na cabeçada de Fabiano. Mas o dia é de aniversário e Túlio não deixa que ninguém estrague a festa alvinegra. O artilheiro marca o primeiro gol dele no Brasileiro de 98. É o gol, parabéns para mim e para o Botafogo, né? Parabéns também de França, que bate a falta e dá mais um presente à torcida do Botafogo. 3x0. O clube comemora os 94 anos com uma grande e democrática vitória. Que não vê cara na hora de festejar.